Nesta segunda-feira foi o jogo da discórdia, então veja o vídeo em que Vini coloca a plaquinha de Rodrigo aonde se decepciona com o jogo dele. Aquele Rodrigo dos dois primeiros dias, aquele Rodrigo que falava da sua vida, que mostrava seus defeitos, que mostrava suas qualidades, que brincava com todo mundo, que não focava somente em jogo, mas que tinha uma troca bacana. Aquele Rodrigo, porque eu brinquei logo na primeira, no jogo da Concórdia, é esse Rodrigo que eu quero que você se comprometa, que talvez você tenha medo de se comprometer. Todo mundo aqui, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo, tem feridas, todo mundo aqui tem machucados, tem traumas, tem gatilhos do nosso passado que nos afetam até hoje. Até hoje. E a gente não pode simplesmente ter medo de encarar eles. A gente abraça essas coisas e pega as nossas inseguranças e nos faz ficar mais fortes pra inspirar outras pessoas que estão lá fora a serem fortes nas inseguranças dela. Então eu acredito que você tenha um pouco de medo de se comprometer com esse seu lado. Mas quando eu entrei naquele confessionário hoje que eu falei, gente, qualquer das pessoas que sair amanhã, vai, eu vou ficar triste, mas eu tenho uma conexão muito grande com o Rodrigo. Então quem puder ajudar ele, por favor, ajude. E eu mantenho. Por favor, não estou falando que você tem medo de se comprometer no jogo técnico, mas talvez você tenha um pouco de medo de se comprometer com você mesmo. E é o que eu peço muito a você. Viva isso aqui. Eu vim pra viver. Todo mundo veio pra viver. Viva também. Deixe as pessoas se apaixonarem por você e pelas suas inseguranças, porque são seus defeitos que fazem você ser humano. Bravo! Eu peço muito a você. Viva isso aqui. Eu vim pra viver. Todo mundo veio pra viver. Viva também. Deixe as pessoas se apaixonarem por você e pelas suas inseguranças, porque são seus defeitos que fazem você ser humano.